Fala gurizada, tudo certo? Galera de volta, vamos continuando aqui o nosso gameplay, galera de Wolfenstein The New Order, um jogo que foi lançado aí em 2014, início do ano, se eu não me engano, não lembro quando é que ele foi lançado, eu sei que a gente não tava com o canal aqui ainda, cara, tem um cara lá em cima, toma animal, e eu tinha jogado, galera, todo o modo campanha, esse é um jogo que não tem, né, infelizmente ele não tem multiplayer, ele era um desses jogos perfeitos pra ter multi, mas os caras decidiram não fazer, talvez, né, pensando em economizar, muito provavelmente. E aí, os caras, enfim, não vai ter multi, não vai ter multi, não teve multi, mas é um jogo muito bom, caras, teve inclusive comentários da IGN, E aí, que esse era um dos melhores shooters de 2014, eu não concordo muito, embora eu não tenha jogado outros shooters, porque eu não sou muito de FPS, cara, pelo menos eu não me dedico, né, a jogar nem COD, nem Battlefield, nada, Mas, cara, é um joguinho que eu curti muito, até porque eu não sou fanboy da Bethesda, mas eu curto os jogos deles, às vezes são, né, toscos, enfim, mal programados, cheios de bugs, Mas, enfim, caras, eu acho que eles são uma desenvolvedora que, enfim, que se esforça por trazer algum conteúdo bom aí pros, pro videogame, e eu acho que os caras, de vez em quando, conseguem, caras, né, Eu acho que clássicos da Bethesda, Skyrim, né, que na verdade é The Elder Scrolls e tal, acho que os caras merecem alguma... Acho que ele corre aqui, cara, não, ele não corre. Os caras com certeza merecem crédito por fazer isso. Anyway, não teve multiplayer no jogo, eu joguei, eu não ia trazer o jogo aqui pro canal, mas aí como eu tô mal de jogos, cara, Na real é porque não é que não tenham jogos, na verdade eu não curto muito todo o estilo de jogo, daí eu já sou meio, né, eu elejo muitos jogos que eu vou jogar, cara. Daí eu resolvi trazer esse jogo aqui que eu tinha gostado e beleza, é isso. Deixa eu decorar essas caixinhas tudo aqui, ó. Só, só. Ih, hu. Ih, hu. Ah, mano, olha só, eu tô rateando aqui e o cara quer descer aqui na parada. Agora sim, ó. Animal. Fechou, galera, e como eu comentei no vídeo anterior, galera, eu não vou trazer Bloodborne. Bloodborne, sei lá como se pronuncia, caras. Por quê? Porque eu não gosto de Demon's Souls, Dragon's Souls, não joguei, não curto. Curto muito RPG, mas não curto esse estilo de RPG, que é um RPG oriental. Eu sei, né, uma pena. Como se diria em inglês, don't blame me. Mas, caras, não faz um estilo e daí eu não posso ficar aqui me traindo. Ah, não gosto de jogar, mas vou trazer porque preciso trazer porque todo mundo vai trazer. Caras, aqui no canal não funciona, velho, eu não consigo. Antes, antes não fazer nada do que fazer merda, cara. Então eu decidi não trazer em função disso. E em função disso, galera, a gente vai continuar aqui com Wolfenstein, New Order. E depois, caras, depois é a pergunta. Não sei o que eu vou trazer depois. Talvez eu traga aí algum jogo do Playstation 3. Eu tô gravando, galera, esse jogo aqui. Ah, puxa vida. No início da semana, que eu gravo sempre com um ou dois dias de antecedência pra evitar merdas no YouTube. Vocês sabem que, de vez em quando, acontece. Então, às vezes eu me antecipo bastante. Caramba. Ah, esse míssel aqui é muito ruim, cara. Porque ele demora pra recarregar. Tem um cara tirando mísseis em mim. Acho que é aquele viado lá. E daí, galera, o que eu fiz, cara? Esse final de semana, galera, eu comprei... Por incríveis 80 centavos de dólar... Né? Um jogo que dizem que é uma grande bosta. Que é Game of Thrones, que não é o jogo da Telltale. Porque esse eu tô trazendo aí episódios. Assim que o próximo episódio for lançado a gente vai ter. Mas eu comprei, cara. Por 80 centavos. Ah, vou comprar. E, de repente, eu vou ver como é que é. E, se for legal, de repente eu trago, né? Porque, de vez em quando, as tosqueiras são divertidas, cara. O cara sabe que é tosqueira. Já não tá esperando grandes coisas do jogo mesmo. Então, acaba relaxando e jogando, pelo menos. Pra ganhar uns troféus. Mas eu não sei se vai confirmar, cara. Se... Ah, não. Tem uma... Não é um grão vivo ali, ó. Cara, tem mais alguém vivo, cara. E aí? Ah, beleza, ó. Eu tenho que sair daqui. E chegar ali nos... Nos meus companheiros subjetivos. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que a hora que eu entrar ali vai disparar. Uma cutscene. E vamos fazer isso, então, no próximo episódio. Valeu por... Ah, por tudo, como sempre. Aguardo vocês aí no próximo episódio. Então, antes de falar... Desculpa qualquer merda que eu falei, galera. Valeu, então. Fui. Valeu.